Música Os veículos de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina vão fazer uma cobertura especial das eleições deste domingo, com início às 7h30 da manhã até o encerramento da apuração pelo Tribunal Regional Eleitoral. Serão quase 10 horas de programação ao vivo, com análises e reportagens produzidas pelos profissionais da TVAL, da Rádio AL e da Agência AL, e distribuição para todo o Estado por meio da assessoria de comunicação da Assembleia Legislativa. As mídias sociais do Parlamento também vão participar da cobertura, veiculando as informações em tempo real, durante todo o dia de votação e apuração. Hoje a gente sabe que não existem mais veículos de abrangência estadual, assim, em Santa Catarina, tantos, fora emissoras de TV que cobrem, mas elas têm uma programação nacional a cumprir, então vão fazer a sua comunicação, porém em horários mais restritos. E eu tenho a sensação que as pessoas gostam, querem saber. Então a gente vai prestar esse serviço como parte da nossa contribuição e do nosso papel, né, como comunicadores do Poder Legislativo. Na TVAL, a cobertura ao vivo começa às 7h30 da manhã de domingo, com informações sobre a votação e participação de especialistas. A transmissão será feita via internet, TV a cabo nas principais cidades do Estado e em sinal aberto na Grande Florianópolis e em Blumenau. A TVAL também terá equipes que trarão informações ao vivo da sede do Tribunal Regional Eleitoral, em Florianópolis. Correspondentes espalhados pelo Estado vão participar da cobertura, incluindo jornalistas das TVs Câmaras de Lages, Joinville e Blumenau. Será um dia inteiro de programação ao vivo na TV do Parlamento catarinense. Essa integração das casas legislativas de Santa Catarina com a TVAL é muito importante. Aqui em Joinville, o maior colégio eleitoral do Estado, vamos ter sim também muito trabalho. Neste domingo, dia 2 de outubro, você acompanha a cobertura das eleições 2022. E direto da TV Câmara Lages, as informações e as notícias da eleição no nosso município e na Serra Catarinense. No domingo, faremos através de boletins, acompanhando os locais de votação, como está o andamento da votação. E uma parceria com a TVAL, junto com outras câmaras, outras TVs legislativas, a gente vai fazer também a apuração das eleições 2022. Todos os veículos de comunicação do Parlamento terão uma programação especial no dia da eleição. Na Rádio AL, o ouvinte poderá acompanhar reportagens sobre os deputados estaduais eleitos e a renovação do Parlamento. Na Agência AL, o resultado das eleições será apresentado de forma detalhada. Nas redes sociais, um pouco dos bastidores da cobertura e destaque para as informações em tempo real. Além de informar a população catarinense, todo o material produzido ao longo do dia será disponibilizado para os veículos de comunicação de todo o Estado, numa ação conjunta com a sala de imprensa do Parlamento catarinense. A gente sempre trabalhou tudo de forma integrada, né? Os nossos veículos, a TV, o rádio, a agência de notícias, o portal e as redes sociais. Então, as pessoas vão poder escolher por que meio elas querem acompanhar. Legenda Adriana Zanotto